E ela gosta do meu jeito bem badi Tudo porco negro não se bate Sabe que pra mim não é novidade Um corpo quando a conexão não bate Sempre pausado com a minha squad Tua uniforme tá mais traído que tadinho E ela me conhece e já me sabe Que eu mesmo vou lhe ligar mais tardinho Mais tarde eu vou te ligar Miuda, faz-me lembrar os números que um gajo estuda Eu e tu em quatro paredes, alguém acuda Matemática do espaço, tudo quatro Atrovejo a lua Tenho medo do que posso fazer com essa bunda O que era pequeno ficou guda Nem sou de fazer misturas Mas esse café com leite tem Um flavor com romance pad Eu chego e desfé de medo só de novo essa cintura E eu bom samaritano eu sou yes bae Obediente o teu desejo é a ordem que fecha Slay Pagas com gemidos sou let's lay Nós dois no meu quarto somos música press play Mais tarde eu vou te ligar 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 Esquecer não consigo Mais tarde eu te ligo Depois eu voltei contigo Falo coisas todas baby bem no teu ouvido Dou pé de linguado mas embaixo do um migo Teus gemidos tipo Uh yeah Uh yeah Posso até me fazer mas você corre Faço agradecer a Deus aleluia Aleluia Quando vais causas dor na despedida Porque o tempo passa mas a saudade fica Manita no vá que serve como aspirina Mas douche de cabeça da emalambai dessa vida Bora criar memórias Corvo como e o meu corpo vazem história Chamada nas altas horas tá aqui fora Quando mora Mais tarde eu vou te ligar 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 E ela diz que Ana tu só ligas quando bebes Ligas pra acabar de matar a tua sede Fica chateada mas no final sempre atendes A cara é de dura mas no final sempre acedes Tu perguntas sempre se eu tenho namorada Eu fico calado e eu não respondo nada Eu te dou carinho quando nós estamos juntos Mas depois não ligo quando chego na minha casa Baby eu não sou player for life Eu tenho money na minha mãe disso tá claro Eu faço um desenho Tu reclamas quando eu vou e reclamas quando eu não venho Pro teu creep mas tu não tens as preocupações que eu tenho Isso para mim não é temporário Para estar contigo não preciso de horários Pode parecer mas isso não é secundário Vou ligar pra ti quando eu precisa de carinho Manece-me mais eu preciso ficar militário Mais tarde eu vou te ligar 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 Gosta do meu jeito bem batido Tudo porco negro não se bate Sabe que pra mim não é novidade Um corpo quando é conexão não bate